E quem acorda cedinho e já quer ficar bem informado, não dispensa o Bom Dia Brasil, apresentado por Chico Pinheiro e Renata Vasconcelos. Que bom, é mais um dia pra gente escrever uma história, é mais um dia pra gente construir alguma coisa. Você passa por cima de problemas que todo mundo tem, ou tenta passar por cima deles, e encara o dia com um desafio novo, com uma aventura, com uma coisa que vem, diz no fundo de você, eu, sejam bem-vindas as coisas e vamos encarar o dia. Bom Dia, Chico Pinheiro. Porque graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue. Graças a Deus é sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue, ou vida que segue. Graças a Deus é sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, é vida que segue, ou vida que segue. Bom Dia Brasil, trabalhei a semana inteira. Graças a Deus é sexta-feira, 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 é vida que segue, ou vida que segue. Bom Dia Brasil, trabalhei a semana inteira. Veio duro, danado, ainda bem tô entregado, eu não posso reclamar. Mas como todo brasileiro, quem trabalha e é guerreiro, merece descansar. Chega o final de semana, gasta um pouquinho de grana, vou curtir, vou relaxar. Graças a Deus é sexta-feira, 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 é vida que segue, ou vida que segue. Bom Dia Brasil, porque graças a Deus hoje é sexta-feira, é vida que segue.